Começa a terceira fase de vacinação contra a covid-19 em Fortaleza. Grávidas e pessoas com comorbidades estão nesse grupo. Detranciará da início as ações voltadas para a oitava edição do movimento internacional Maio Amarelo em todo o estado. E veja ainda, Dia das Mães promete movimentar o comércio. É agora no Jornal da TVC. Olá, boa noite. A Prefeitura de Fortaleza iniciou a terceira fase da vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira. Os imunizados serão pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas e pessoas com deficiência permanente. Nessa terceira fase da vacinação contra a covid-19 serão imunizados pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, as grávidas e as puérperas, que são aquelas que acabaram de ter filhos. Para se vacinar, é preciso fazer o agendamento na plataforma Saúde Digital e apresentar documentos comprobatórios da comorbidade, além da identificação original com foto, CPF e comprovante de endereço. Ela tem que apresentar no ato aqui da vacinação, ela vai ter que trazer um atestado ou uma prescrição médica para vacinação, se colocando lá qual a comorbidade. E a comorbidade tem que ser aquela que tem até no nosso atestado padrão, que está no site da Prefeitura, dizendo qual o tipo de comorbidade. Por exemplo, uma hipertensão grau 1 sem lesão de órgão-alvo, ela não entra nesse momento. Então, o paciente tem que ter aqueles tipos de comorbidade que estão elencados no Plano Nacional de Imunização. Esse atestado padrão é um que a gente tem no site da Prefeitura, que lá tem já para colocar o nome do médico, vai colocar o nome do paciente e ele já vai sinalizar um dos tipos de opções que tem lá de comorbidade. Vai ser assinado e carimbado pelo médico. A nova etapa irá ocorrer simultaneamente à vacinação do público prioritário da primeira e segunda fases da campanha, que são os idosos, os trabalhadores da saúde e profissionais das Forças de Salvamento e Segurança. O posto de vacinação do Centro de Eventos em Fortaleza recebeu várias pessoas do grupo da terceira fase logo no primeiro dia da vacinação. Essa nova fase da vacinação será dividida em duas etapas e a prioridade será para aquelas pessoas com comorbidades. Estão na primeira etapa gestantes e puérperas com comorbidades que possuem entre 18 e 59 anos. As pessoas com síndrome de Down que possuem entre 18 e 59 anos de idade. Pessoas com doença renal crônica em tratamento de diálise entre 18 e 59 anos. Pessoas entre 55 e 59 anos com cardiopatia, diabetes, obesidade com IMC maior que 40, doença neurológica, pneumopatias e imunodeficiência. Além das pessoas entre 55 a 59 anos com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Já na segunda etapa serão as gestantes e puérperas independente de comorbidades acima de 18 anos. As pessoas entre 18 e 54 anos com comorbidades e deficiência permanente. O Plano Municipal de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 segue a lista com as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde como prioritárias para essa etapa de vacinação. A gente tem uma programação agora de 55 a 59, aproximadamente, que hoje está no Cadastro Saúde Digital, 17 mil pessoas. Então eu só posso avançar para a próxima comorbidade quando eu terminar todos esses 17 mil que se autodeclararam entre 55 a 59 anos como cardiopatas. Emoção que Juliene não esperava receber tão cedo, há poucos dias do nascimento do filho. Muita emoção, até porque eu tenho algumas comorbidades e a minha preocupação maior era essa. A mesma alegria de Larissa tomou a primeira dose da vacina há 13 dias do nascimento da filha. Foi muito bom, né? Na tranquilidade. Vamos agora conferir a última atualização dos dados do Integrações relacionados à Covid-19 aqui no Ceará. Já foram confirmados mais de 693 mil casos de coronavírus em todo o estado. 18 mil e 98 é o número de óbitos em decorrência da doença e 459 mil 424 pessoas já se recuperaram da Covid-19. Quase 2 milhões de testes já foram realizados para a detecção do vírus. A taxa de ocupação de UTI de um Ceará é de quase 90% e, em Fortaleza, este número é um pouco menor, quase 87%. As vacinas aplicadas contra o coronavírus podem ser acompanhadas no site da Secretaria da Saúde. Hoje é o dia mundial de higienização das mãos. Com a pandemia, a gente passou a prestar mais atenção a esse ato, que é considerado como uma das principais formas de evitar a disseminação do coronavírus. Mesmo sendo tão comum, preciso ainda seguir algumas orientações para que seja realmente eficaz. A gente já aprende desde muito cedo. Tem até música ensinando como e por que fazer. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra. Lavar as mãos já faz parte do nosso dia a dia, tão comum que para muita gente já é meio que automático. Tudo isso porque as nossas mãos exercem um papel fundamental na nossa interação física com os outros e com o ambiente. Por conta desse contato constante, isso pode nos deixar muito suscetíveis a doenças e infecções. Por isso, essa higiene é tão importante. As nossas mãos são as principais fontes para transportar, para carregar esses micro-organismos que ficam invisíveis nas nossas mãos, essas bactérias, esses vírus. Então, quando a gente toca um paciente ou uma superfície ou um equipamento que pode estar contaminado, infectado, esses micro-organismos, eles ficam nas nossas mãos. E aí, após esse procedimento, quando você vai entrar em contato com outro paciente ou tocar uma outra superfície, essas bactérias, esses vírus, elas são transportadas invisivelmente. Então, as nossas mãos servem como um veículo, uma forma de transmissão invisível. Para alertar a população sobre a importância dessa prática, a Organização Mundial de Saúde definiu hoje como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Pode parecer um ato simples, mas é uma ação eficiente para o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde e prevenção da transmissão de micro-organismos. Doenças como gripes, resfriados, conjuntivite, mononucleose, diarreias e até mesmo a hepatite A podem ser evitadas com a higiene correta das mãos. Com a pandemia, esse ato ganhou ainda mais força como uma das principais formas de evitar a disseminação do coronavírus. O coronavírus, ele se transmite não apenas através do ar, das gotículas e dos aerosóis, mas também através do toque, através do contato da mão, através do contato pessoa a pessoa ou com equipamentos e material contaminado. A OMS alerta que mesmo sendo uma importante e eficaz medida contra infecções, ainda é muito negligenciada. Por isso, a entidade orienta que essa limpeza seja frequente, sempre feita com água e sabão, que sejam lavados os dorsos das mãos e debaixo das unhas. Todo esse processo deve durar por pelo menos 50 segundos. Depois, secar com uma toalha descartável. Vale sempre ter álcool em gel por perto quando não tiver como realizar esse processo. Realizar a higiene das mãos sempre após o contato com superfícies, principalmente fora de casa, após o contato com alguma pessoa ou algum desconhecido, após o contato com objetos, antes de realizar as refeições, após ida ao toalete, sempre após tocar mucosas no olho ou entrar em contato com alguma superfície que esteja potencialmente contaminada. A seguir, Avenida Antônio Salles com novo limite de velocidade, 50 km por hora. E ainda, ações do Detran marcam a oitava edição do Movimento Internacional Maio Amarelo. Eu volto em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Novo limite de velocidade permitida de 50 km por hora. A iniciativa integra a campanha Maio Amarelo, de redução de acidentes nas principais vias aqui da capital. O limite de velocidade de 50 km por hora já está em vigor na Avenida Antônio Salles. É mais uma das principais vias da cidade, com redução na velocidade permitida, numa campanha pela diminuição de acidentes com motoristas e pedestres. Essa é uma das medidas mais eficientes para a gente conseguir moderar a velocidade, que é o principal fator de risco, que vem aumentando a quantidade de acidentes e a gravidade deles. É a 11ª via da cidade que passa por essa readequação. Aqui passam cerca de 25 mil veículos por dia. Tem uma demanda de travessia muito grande. Então, quando a gente consegue reduzir essa velocidade, a gente aumenta a segurança, tanto das pessoas que passam em veículo, quanto no ônibus, quanto principalmente aquelas que estão atravessando e andando de bicicleta aqui na Antônio Salles. De acordo com a AMC, a Avenida Antônio Salles tem nível crítico de acidentes de trânsito. Os dados servem como alerta para criar condições de deslocamento mais seguras. Ações educativas serão feitas na via nos primeiros dias de implantação da nova velocidade. Desde 2018, avenidas de Fortaleza, como a Leste-Oeste, Francisco Sá e Alberto Magno, recebem a mudança de velocidade para 50 km por hora. A gente dá um prazo de seis meses a partir da conclusão da sinalização. Todas as placas são colocadas, a sinalização pintura no asfalto. Para a partir daí a gente realmente poder fiscalizar. A gente trata esse período como um período educativo para as pessoas realmente assimilarem a nova sinalização que a via está sendo implantada. E os motoristas estão sendo orientados sobre a mudança em toda a extensão da via. Por enquanto, a tarefa aqui é educar. As multas por excesso de velocidade só serão aplicadas após seis meses da implantação da mudança. Desafio que conta com a colaboração de todos. Trânsito seguro depende de cada um fazer a sua parte. O limite de velocidade é para 50 km. A gente aproveita também para reforçar o uso dos equipamentos de segurança. Fiseira sempre baixa, calçado fechado, tá certo? Para a gente poder manter o nosso trânsito mais seguro, ok? Obrigado. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Isso, é verdade. Para motociclistas e tal, o trânsito está complicado? É perigoso demais. Tem que trabalhar de moto, é perigoso, mas dá certo. Desse jeito, 50 km por hora é mais seguro. O Detran deu início hoje às ações pelo Maio Amarelo. Com o tema respeito e responsabilidade, pratique no trânsito, a campanha será aplicada em todo o Estado e é uma forma de conscientizar para redução de acidentes no trânsito. Com blitz informativa para a população, o Detran Ceará deu início às ações voltadas para a oitava edição do movimento internacional Maio Amarelo em todo o Estado. Lançada oficialmente hoje, nos municípios de Fortaleza, Sobral e Juazeiro. A população foi orientada pelos agentes do órgão sobre a importância da prevenção de acidentes no trânsito. No Brasil, morrem 35 mil pessoas em média por ano vítimas de acidentes de trânsito. Nós, como Departamento Estadual de Trânsito, temos essa preocupação. Estamos envolvendo as nossas três escolas de trânsito aqui em Fortaleza, em Sobral e Juazeiro e as nossas 15 regionais, numa intensa programação envolvendo os agentes que têm interface com o trânsito e toda essa sociedade para que a gente busque um melhor comportamento no trânsito. E as intervenções pelo Maio Amarelo acontecem ao longo do mês, de forma presencial com as blitz educativas em avenidas de todo o Estado. Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, as palestras temáticas serão virtuais, com intervenções educativas em praças, semáforos, passarelas, rodoviárias, empresas e barreiras sanitárias, além das lives realizadas pelo Núcleo de Educação para o Trânsito, com transmissão pelo Instagram oficial do Detran. Teve início nesta terça-feira a segunda etapa de distribuição das cestas básicas para os 15 mil trabalhadores cadastrados no projeto Renda em Casa. A ação beneficia o grupo formado por taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, carroceiros, catadores de recicláveis e guias de turismo. Os beneficiários que não receberam a cesta básica na primeira etapa podem retirar duas cestas, equivalentes aos meses de abril e maio. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico também está disponibilizando o auxílio financeiro no valor de R$ 100,00, equivalente aos meses de abril e maio, para feirantes, ambulantes, artesãos e empreendedores cadastrados nos projetos Meu Carrinho Empreendedor, Mulher Empreendedora e Meu Bairro Empreendedor. Os empreendedores beneficiários devem atualizar seus dados como forma de garantir que as informações estejam corretas. Ao todo, 5.596 pessoas estão aptas a receber o auxílio financeiro. No próximo bloco, chuvas devem permanecer em todas as regiões do Estado até a próxima sexta-feira. E veja ainda, consumidores prometem ir às compras para o Dia das Mães, que daqui a pouco eu volto. Legenda Adriana Zanotto E a semana começou com chuva aqui na capital e em boa parte do Estado. A previsão é que essas precipitações só diminuam na sexta-feira. Tempo fechado e muita água. Foi assim amanhã quase toda aqui na capital. Em Fortaleza, a chuva foi de 47,4 milímetros. Mas, entre os destaques das maiores precipitações, Cascavel, Missão Velha, Alto Santo, Fortim, Iracema e Itaitinga. De acordo com a FUNSEMI, no intervalo entre as 7 horas da manhã de terça às 7 horas desta quarta-feira, choveu em pelo menos 147 municípios cearenses. Nestes primeiros dias de maio, o posicionamento da zona de convergência intertropical a cerca de 2 graus ao sul da linha do Equador tem favorecido a ocorrência de chuvas no centro-norte do Ceará. E no interior são as áreas de instabilidade ocasionadas pela temperatura e umidade que tem gerado nuvens de chuva. E as precipitações de hoje passaram de 50 milímetros em várias localidades do Estado. em pelo menos 147 municípios cearenses. Nestes primeiros dias de maio, o posicionamento é intertropical da linha do Equador, no centro-norte, áreas de instabilidade, temperatura e umidade de chuva. E as precipitações de 50 milímetros. Para quinta-feira, previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea, no maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, eventos de chuva. E para sexta-feira, previsão de nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões. O Dia das Mães está chegando e mesmo com a reabertura ainda gradual das atividades econômicas, muita gente deve ir às compras para não deixar a data passar em branco. Não tem jeito. Dia das Mães é a data que mais anima o comércio. A prova disso é que 51% dos cearenses devem ir às compras para presentear as mamães. Tem que ser um dia bem especial para ela, tanto para os filhos quanto para ela. Ela já me disse o que ela quer. Aí eu tive que sair de casa para vir comprar. Estou pensando agora em uma roupa bem bonita para ela, porque ela merece. Entre os presentes mais escolhidos estão vestuário, perfumaria e cosméticos, chocolates, flores, sapatos e bolsas. Nós estamos bastante otimistas, considerando que no ano passado o varejo estava fechado e os filhos não tiveram a oportunidade de presentear suas mães. O comércio está preparado, cumprindo todos os protocolos no atendimento. O comércio cearense espera movimentar 370 milhões de reais até o próximo domingo. Segundo uma pesquisa da FEComércio, quase 60% dos entrevistados escolheu ou vai escolher os shoppings para comprar os presentes. A gente já vê um movimento crescente desde a semana passada, por conta da pandemia, as pessoas querendo comprar o presente com mais calma. Pode acontecer o que aconteceu no mundo, mas o amor de filho para mãe, de filho para avó, de filho para madrasta, o seu amor para quem ele criou não diminui. As lojas de rua vêm logo em seguida na preferência do público, com 22% à frente da internet, mostrando que sentir o produto nas mãos ainda é importante. A cultura da empresa toda foi voltada para servir, servir o café, bater um bom papo, como de repente a gente não pode ter isso. Então, está fazendo muita falta, muita falta mesmo esse presencial. Só que com mais de 13 meses entre fechamentos e reaberturas, a loja de roupas da empresária sentiu uma queda de 70% nas vendas ao longo de 2020. Ela conta que foi preciso utilizar todas as ferramentas possíveis. Para substituir a presença, se for preciso, faz até videochamada com o cliente. Mas foi a aposta na modalidade homepack, no qual a loja prepara um conjunto de peças e envia gratuitamente para a casa dos clientes mais fiéis, que salvou o negócio. O homepack, sem dúvida nenhuma, representa entre 70% e 80% da nossa venda. A intenção do consumidor de voltar a circular pelo comércio anima as lojas. Mas nunca é demais lembrar que as comemorações devem evitar aglomerações. E para aqueles que não moram com suas mães, vale pensar na segurança da família. 93,2% dos pesquisados informaram que irão comemorar a data e esta comemoração deverá acontecer em casa e na casa de parentes. Portanto, presentei, comemore o dia das mães com muito amor, com todos os cuidados e atento a todos os protocolos. Domingo vai ter uma reunião lá, mas com todos os cuidados, né? Na verdade, não vai ter reunião, porque como eu sou médico, então eu estou tentando evitar o contato físico com minha mãe. Então eu deixo lá entregue, mas a gente só se vê, só dá um tchauzinho, só para matar a saudade mesmo. E o Sesc Ceará preparou uma programação especial da Semana das Artes Integradas em alusão ao Dia das Mães, dentro do Tudo em Casa Fé Comércio. O público vai ter a oportunidade de conferir apresentações musicais e teatrais, além de trazer convidadas para bate-papos sobre o universo materno e os desafios de ser mãe e artista. As ações são gratuitas e acontecem de forma 100% digital. A programação tem início hoje, daqui a pouquinho, 7 da noite, com o show Poetizando a Música, Musicando a Poesia, com Maria Monte. A transmissão acontece pelo Facebook Maria Elize José. O Jornal da TVC está terminando. Outras notícias você confere durante a nossa programação ou também nas nossas redes sociais. Ótima noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!